E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas Casuais, estou enfrentando a Laura, brasileira, e o Uren. Então, confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam. E é isso aí, bora pro vídeo. E aí, Laura Zoner. Ah, não gostou da minha cabeçada, né? Tem que cair. Ah, esse overhead aqui. Calma lá. Preciso defender em cima, ficar prestando atenção nessa rasteira dela. Chega, né? Não tá na nua ali, a magia. Agora você vai ver. Só um... Mais um pouco! Fica aí! Ah, quase eu... Fica quieta, menina! Ah, meu, eu não acredito. Quase ganhando. Laura, você vai ver. Ah, Laura, tem que bater em mim em cima, embaixo, você vai ver. Tá bom, eu não pulo mais não, também. Ah, agora você vem de novo com esse fogo. Toma. Vem aqui, não foge não. Eu caí. Eu caí. Só mais um. Ai! Toma! Dá uma cabeçada em mim. Dá a cabeçada em mim. Cadê? Dá a cabeçada em mim. Cadê? Dá a cabeçada em mim. Vem! Eita! Tá apelando nessa magia, né? Vamos lá. Vou te agarrar! Toma que eu não terminei. Vai ficar tonta! Isso! Toma! Só o risco! Fugiu, né? Ah, Laura. Vai ficar dando overhead e rasteira em mim. Você vai ver. Calma. O mote tá chegando. Toma! Calma lá. Vamos! Vamos, Ami! Rematch! Rematch, vamos! Bora a gente pra luta! Siuri é a música dele bem sinistra. Pra deixar o clima bem pesado. E aqui pra cima. A gente vai começar a soltar a magia dele. O espelho do mal. Toma! Fica aí! Fica aí! Fica aí, gente! Se não... Au! Toma! Vai! Só mais um pouquinho. Sem morrer. Bilão! Combo bonito. Agora... Uma pesada. Uma pesada. Yori-a! Pra cima! Perfect! Vai tudo! Vai tudo! Moria! 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 Puts, errei! Não acredito! E aí! Moria aí! Se não me eu perdi pra loma. Moria! Mora aí! Se não me eu perdi pra loma! Columou! E aí? E aí? E aí? E aí? Eita, tá bom, não pulo mais não, tá esperto Seu bruxo, toma Pilão Mais um pilãozinho Toma, garrão ducho Tchau Toma Ah não, né amigo Esse gosta de farofar Garrando o urso, salvador Deixar ele ali, ó, nesse canto Agora vai ser a morte Tchau amigo E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Então, fixa aí E é isso aí, tchau Tchau